A empresa de assistência técnica e extensão rural, EMATER, esteve dando continuidade aos projetos de apoio aos trabalhadores rurais na área do Rio Macacos, no distrito de São Miguel. O projeto faz parte da iniciativa da ANATER. Retornamos lá na comunidade Nova Galileia para reativar o projeto que é de 2017 da ANATER, que é um pacto com o governo federal para qualificar a nossa assistência técnica. Então, essa comunidade foi escolhida, 25 beneficiários, e estamos em cumprimento de meta. Tivemos que fazer reuniões e algumas atividades individuais de cada unidade familiar. Esse trabalho visa incentivar a agricultura em que áreas específicas? É justamente para qualificar a assistência técnica que nós fomos fazer as visitas, cada atividade produtiva em relação a açaí e mandioca. Então, visitamos a área de cada beneficiário, demos orientação técnica para melhorar a produção e, consequentemente, a renda. Os produtores rurais recebem capacitações, acompanhamentos técnicos da ANATER de Breves, que conta com o apoio da prefeitura através de um convênio firmado. A gente sabe que aqui o município de Breves é muito grande, é difícil a logística, e vocês têm enfrentado essa dificuldade. É verdade, agora a ANATER só conta com... ANATER é local, na verdade, só conta com três funcionários, eu, um técnico e uma administrativa. Então, para nós dois é muito difícil fazer o trabalho, mas a gente busca a parceria da prefeitura, que nós temos um convênio com eles. Então, sempre que a gente tem essa ação para o interior, eles sempre dão um apoio para a gente. Com essa parceria, a gente consegue, às vezes, uma cota de combustível, um piloto emprestado, que às vezes a gente não tem como, mas em parceria a gente consegue fazer o trabalho. Atualmente, há muitas formas para a expansão da produção rural na região e linhas de créditos para produtores rurais, principalmente nos bancos da Amazônia e do Brasil. Tem os projetos que são via banco, do Banco da Amazônia, Banco do Brasil. Banco da Amazônia são as linhas de crédito do Pronaf, Pronaf Floresta, Pronaf B, Mais Alimentos, Pronaf Eco agora também. Banco do Brasil, a gente está trabalhando também com a energia solar, que é o Pronaf Eco, e a demanda está chegando e a gente está fazendo.